É necessário ter um perfil no LinkedIn para quem trabalha na construção civil? Eu sou Cláudia Domingos, sou Red do Liga Jovens e trabalho com a contratação de profissionais desse segmento e te asseguro. Sim, é muito importante. Ter um perfil completo e bem feito, além de um bom nível de interação dentro dessa rede social profissional, pode ser determinante para sua recolocação. Muitos recrutadores de construtoras e outras empresas do setor anunciam e buscam ativamente candidatos no LinkedIn. Eu mesma faço isso com muita frequência. Por isso, se você ainda não tem, abra seu perfil. E se já tem, invista tempo para completar as informações e comece a interagir com a rede de forma estratégica. Gostaria de entender melhor como fazer isso? Clique em Saiba Mais e conheça a mentoria Construa Sua Entregabilidade.